Eu quero mostrar uma imagem aqui, Capato. Imagem, imagem de agora, hein? Imagem que tá circulando. Olha esse assalto na saída 6 da linha amarela. Olha a pressão dos caras. Olha como o Rio de Janeiro está. É fundamental mostrar, mas é fundamental. Tem que mostrar. Olha aqui, ó. Saída 6 da linha amarela. Quando puder mostrar, vamos lá. Imagem. Impressionante. Como é que o bandido chega? Entrada 6 da linha amarela. O Razinho tem informações sobre esse assalto. Alô, Razinho. Pois é, Tino. A saída 6 da linha amarela está sendo ali um local, um dos locais escolhidos pelos criminosos que toda hora tem assalto. Se você se lembrar, Tino, na sexta-feira passada, teve aquela operação na Maré. Nós fomos até a 21ª Delegacia em Bom Sucesso e ali a gente pegou vítimas de um arrastão que aconteceu exatamente ali na saída, ou na entrada 6 da linha amarela, no mesmo ponto. E os criminosos agiram da mesma forma. Pararam os carros, desceram com fuzil, como a gente pode ver nas imagens, e acabaram roubando o carro das vítimas e levando todos os pertences. Então é um ponto crítico e que todo mundo já sabe, que independentemente do horário, pode ser 9 da manhã, 11 da manhã, os bandidos estão livremente assaltando com fuzis e colocando a vida da população em risco, Tino. Obrigado, Razinho. Uma vergonha isso. Mas é vergonhoso. E veio outro que ainda bateu na traseira desse carro que eles estão usando. Os caras com fuzil, luneta. É armamento de guerra.